O que é a deslocação do país? Primeiramente em Portugal foi possível estabelecer contato com uma série de entidades, desde entidades públicas, câmaras geminadas e setor privado, onde foi também muito proveitoso uma série de contatos empresariais para conseguirmos atrair uma série de potenciais parceiros, investidores para a região autónoma do Príncipe, sobretudo nos setores estratégicos da nossa governação. E a destacar, para além de muitos contatos a convidar parceiros privados a visitarem e escolher o importante negócio, destaca-se em Portugal uma parceria que nos vai permitir avançar com o processo de inovação na educação, inovação tecnológica, desde logo onde está previsto recebermos de doação na região autónoma do Príncipe cerca de 4 mil computadores, com o objetivo de permitir que cada estudante tenha acesso a um computador e assim darmos passos largos neste processo de digitalização, para no futuro virmos a colher frutos deste que é um desafio da governação deste milênio, que é dar passos significantes na desmaterialização, desburocratização e também conseguirmos por esta via que o Príncipe entre na rota de um território tecnológico, porque para além desses computadores que vão ceder os alunos hoje, amanhã queremos ter no Príncipe uma plataforma de prestação de serviço para uma série de investidores e entidades que nos colhem para trazer os seus investimentos. Ainda em Portugal, também há uma parceria com a Câmara Municipal de Oeiras, denominada Sustentabilidade Alimentar, para não só conseguirmos alternativas neste processo de retoma à economia pós-Covid, mas também neste que é outro desafio, que é trabalhar a segurança alimentar, um projeto que está avançado em cerca de 150 mil euros, com o objetivo de apostar fortemente na criação de galinhas, bem como na promoção de hortas escolares e comunitárias, o que nos vai permitir dar aqui também uma força, sobretudo às famílias mais vulneráveis, que se viram entrar para o desemprego forçosamente, bem como outros desafios que temos tido como consequência da pandemia. Na Guiné-Bissau foi possível, portanto, dar um passo importante na cooperação Sul-Sul, onde pudemos, no âmbito de uma visita de Sua Excelência, Sr. Presidente da República, Sr. Ivaristo Cardalho, entre os acordos que os Estados assinaram, desde logo para a questão da supressão de vistos, recíproco, bem como também a cooperação no âmbito diplomático, a região Tonto do Príncipe e a região de Bolama de Bijagós, por serem duas reservas naturais, foi possível também fazermos um acordo de examinação, onde não só vamos poder estar a partilhar experiências, desde os setores como o turismo, a agricultura, eles têm prática do arroz como uma cultura que também nos deve ambicionar e fazer um ensaio no Príncipe, mas também no setor, portanto, de um turismo diferenciado, seja ecológico, seja rural. E foi possível, por esta iniciativa, aproximar e perceber a cultura, que é também uma das vertentes de intervenção deste protocolo, conhecer a realidade como é que aquela comunidade, no âmbito de uma região composta por 88 ilhas, conhecer essa diversidade, portanto, um potencial também a explorar e, com isto, lançar sementes para virmos a fazer uma aposta também na partilha dos investidores, isto é, aqueles que escolhem Bijagós para investir, poder também escolher a região Autónoma do Príncipe e vice-versa. Depois, a última deslocação foi a Cabo Verde, onde, de facto, foi possível, num período de quase uma semana, estabelecer-se contatos, primeiramente de cortesia com as entidades estaduais, do Presidente da República ao Primeiro-Ministro, aos Ministros de Negócios Estrangeiros, da Comunidade, do Vice-Prem-Ministro, do Ministro das Finanças, da Cultura, da Agricultura, do Turismo, também com as câmaras já eliminadas que existem, desde a Câmara Municipal de Praia, à Câmara Municipal de Santa Catarina, mas também um novo acordo de cooperação foi estabelecido entre a região Autónoma do Príncipe e o município de São Miguel, Caleta de São Miguel, portanto, no norte da ilha de Santiago, e, ainda a nível autárquico, por fim, foi celebrado um acordo de cooperação com a Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde, onde, a partir deste acordo, a região Autónoma do Príncipe poderá explorar sinergias com cerca de 22 municípios no total, que estão espalhados pelas ilhas de Cabo Verde. Assim, estrategicamente, podermos não estar limitados a uma outra área ou a um outro município, mas sim podermos colher todas as boas experiências que o Cabo Verde tem, desde a governação eletrónica, a aposta no desenvolvimento também no âmbito da economia social, acesso facilitado a microcréditos, portanto, gestão de resíduos, promoção do setor privado, o turismo, onde conhecemos que, com recursos muito menos atrativos que a nossa ilha, a região Autónoma do Príncipe, mas tem uma aposta estratégica que vem valendo fortemente para o crescimento da economia de Cabo Verde. Então, podermos, a partir daí, fazer uma série de ações concretas, podermos desenvolver diversas iniciativas que venham a beneficiar tanto a região Autónoma do Príncipe como os respectivos municípios, porque têm uma experiência acumulada que, desde logo na inovação, num trabalho de uma agricultura, que conhecendo nós também as dificuldades que representam as características das ilhas de Cabo Verde, que não são tão férteis como nós, mas conseguem apostar certamente e terem bons frutos no tipo de agricultura que praticam e que a região Autónoma do Príncipe deve não só seguir esses modelos de práticas agrícolas, mas num outro passo importante que eles já dão, que é de agroindústria, agrotransformação, agronegócios. Está ali também mais um sem número de oportunidades para se explorar e estão totalmente disponíveis para partilhar as experiências e receber também as nossas experiências e conseguirmos vir também a partir daí acolher frutos. Destacando o caso da cultura, houve uma disponibilidade pronta para, com base na experiência acumulada que recentemente levou a Morna a ser um património imaterial da humanidade classificada pela Unesco, nós temos uma antiga ambição também de promover o nosso Alto Floripos, o nosso São Lourenço, para também levar a esse estatuto de um património imaterial. No entanto, foi solicitado da nossa parte e recebemos uma pronta disponibilidade da equipa que deu todo o suporte e acompanhamento ao processo da classificação da Morna e que estão disponíveis para darmos toda a colaboração, todo o apoio também na condução do processo de candidatura da nossa manifestação cultural, uma das mais importantes do nosso país, que é o Alto Floripos. E assim conseguimos elevar o nome, mais uma vez, da cultura de São Lourenço e Príncipe, em particular do Príncipe, para além de fronteiras e esperar virmos a ter sucesso daqui a um tempo. Mas essa disponibilidade de uma equipa que fez um trabalho de excelência, que levou a uma conclusão, um desfecho positivo, já é fundamental para nós podermos contar com este parceiro. Por último, também ao nível da educação, tanto formação profissional como superior, foi também onde conseguimos dar passos importantes. Nós celebramos dois acordos de cooperação entre as universidades de Santiago e a Universidade Pública de Cabo Verde, a partir dos quais esses protocolos vão permitir ao Príncipe promover o ensino à distância, seja em licenciaturas como mestrados. E aqui cabe também ao Governo Jornal, para além das bolsas que vamos receber, promover aqui, portanto, condições a nível infraestrutural, a nível informático, para que os jovens adultos do Príncipe, que por motivos de trabalho ou motivos familiares não podem deslocar, vão poder, deste modo, aceder ao ensino superior a partir também do Príncipe e acreditar que este será um passo decisivo neste processo de uma educação que queremos que seja o verdadeiro pilar do desenvolvimento da região autónoma do Príncipe. E com a Universidade Pública de Cabo Verde vamos poder, portanto, fazer com que os melhores alunos do Príncipe venham a beneficiar de possibilidade para frequentar cursos de medicina e com o mestrado integrado, numa parceria entre a Universidade de Cabo Verde e a Universidade de Coimbra, com o Hospital Universitário. Portanto, uma oportunidade também para colmatar um déficit que o Príncipe vem resistindo na ausência de técnicos e profissionais da medicina, que nos vai, daqui a uns anos, também permitir colher frutos. E com isto dizer que o grosso desta deslocação ao Cabo Verde, bem como os outros países, foi, de facto, numa aposta séria para atrair investidores e parceiros caboverdianos. Há uma grande disponibilidade e o engajamento de diversos intervenentes no setor privado. Vários investidores estão disponíveis e há uma equipa que está a preparar uma missão para a deslocação de investidores caboverdianos à região autónoma do Príncipe, para, aqui no terreno, estarmos a buscar perspectivas de negócio adequado à nossa realidade, bem como aquilo que, normalmente, estes parceiros já vêm acumulando experiência nas ilhas de Cabo Verde. Por exemplo, nós temos setores que nos representam desafios, desde o setor da ligação entre as ilhas, os setores energéticos, dos setores turísticos e, de um modo em geral, na aposta também para o reforço da nossa capacitação tecnológica do Príncipe, há muitos parceiros privados, muitos empresários prontos a preparar uma equipa para deslocar ao Príncipe, algo que, naturalmente, vai nos permitir aumentar o leque de diversificação das áreas, desde transformação dos produtos agrícolas, pesqueiros, entre outras áreas, que nos representam uma mais-valia e estamos agora focados em tudo fazer para tirar o máximo de proveito destas oportunidades já criadas e, de um modo em geral, foi possível estreitar as relações entre estes dois países, amigos e irmãos, que, ao longo de décadas e décadas, tiveram uma história comum e hoje partilham a mesma língua, têm muitos traços culturais que nos devem orgulhar, porque, hoje, na era em que vivemos, precisamos dos países a criarem pontes e não barreiras e não obstáculos para que haja um benefício comum, sobretudo olhando para todo o nosso continente que vem vivendo grandes desafios e só em conjunto é que seremos capazes de vencer e dar passos importantes para um desenvolvimento harmonioso e integral do nosso continente africano na lógica da cooperação Sul-Sul. E, de acordo com as cooperações e parcerias criadas, qual será a implementação que será feita em curto prazo do tempo? Em que áreas? Em curto prazo do tempo, nós estamos já a trabalhar, como eu dizia, para a vinda de uma equipa de empresários ao príncipe para explorar oportunidades de negócios. Vamos também beneficiar de uma série de ofertas a nível de oportunidades para formação, seja profissional, seja superior. Vamos conseguir, também, a curto prazo, uma forte aposta na economia social, através de acesso facilitado ou flexível a microfinanças, como forma de mitigar os impactos da pandemia. E, também, estamos já a trabalhar para que o príncipe venha a beneficiar do reforço da sua frota de transportes escolares. Há, também, disponibilidade pronta para começarmos a trabalhar. A nível tecnológico, como eu dizia também, o príncipe, dentro de dias, vai começar a fazer chegar aos estudantes acesso a equipamentos informáticos para conseguirmos, assim, fazer essa aposta na inovação tecnológica na educação. E os parceiros privados que vão deslocar o príncipe vão ajudar-nos, também, a procurar oportunidade para investimento, seja no setor de ligação entre as ilhas. Virão parceiros que têm experiência, portanto, na exploração de transportes marítimos, bem como transportes aéreos. Do mesmo modo, setores como a energia estão parceiros definidos para, também, reforçar connosco a capacidade de fornecimento de energia da nossa central, por um lado. E, por outro lado, também apostarmos nas energias renováveis, que é uma aposta da década 20 e 30, que faz parte do nosso plano para este momento em que nós estamos a viver com grandes desafios do setor energético. Portanto, há uma série de benefícios que estarão postas, portanto, em cima da mesa, que vai depender agora da nossa capacidade de trabalho, de organização, e que, como eu sempre tenho defendido, quando há as boas relações diplomáticas entre as pessoas, fica aqui, sem dúvida, da nossa parte agora, esse desafio de sermos capazes de organizar e desenvolver ações concretas que estão em aberto, um moleque enorme, de acordo com a realidade do príncipe, aos nossos desafios, portanto, são uma série de benefícios que estão agora ao nosso alcance para nós podermos vir a materializar. Obrigada. 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 Obrigado.